Fala galera, seguimos aqui nesse jogaço de Marcos Assunção e amigos reunindo grandes personalidades do universo do esporte aqui e claro que o nosso parceiro e meu grande ídolo Marcelinho Carioca não podia ficar de fora desse grande jogo, Marcelinho mais uma vez que honra estar com você e seja bem vindo a JN Televisa e a Rádio Local Web. Primeiro um abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho e parabéns por fazer essa cobertura de um evento beneficente e Marcos Assunção é um cara brilhante, é um cara que mora no meu coração, um esportista daqui de Caieiras e do mundo do futebol, vencedor, estender a mão a quem precisa cara, é algo inusitado, memorável, algo maravilhoso e me sinto honrado de poder fazer parte disso, de um projeto de cunho social que ele já faz todo ano e poder rever grandes amigos da bola, artistas, pessoal do samba, enfim de todos os segmentos, me sinto honrado de poder estar aqui. Que maravilha, Marcelinho, o Assunção agora há pouco na entrevista que ele realizou pra gente, ele fez um depoimento assim maravilhoso em relação a você, que obviamente depois nós iremos te mostrar tudo que ele falou e como que é pra você, querido, ter todo esse reconhecimento de um cara como Assunção entre outros grandes ídolos do futebol que tem você como uma grande referência. Cara, eu me sinto honrado, feliz e quando eu encontrei com o Assunção, o Assunção falou assim, cara, lembra aquele jogo Corinthians e Rio Branco, 3x1 lá em Americana, eu falei, lembro, ele falou, porra cara, aquele jogo quando você fez o gol de fora da área e eu até brinquei com você, pô, como é que é essa batida, isso, aquilo, outro, eu falei, mas por quê? Porque eu ficava no treino tentando te imitar e tal e eu lembro que o Marcos Assunção tava com 18 e eu já tava com 23 anos de idade, 21, 21 anos, eu sou 3 anos, 4 anos mais velho que ele. E aí quando ele foi pro Santos, ele começou a fazer os gols de falta e eu ali no Corinthians, tendo aquela sequência maravilhosa, aí ele foi pro Flamengo, ele foi pro Betis, ele foi pro Roma e ele se tornou um especialista, porque existe o batedor de faltas, o cobrador de falta e o especialista, que é o grau mais elevado, o grau realmente do cara que carimba. E aí quando o cara vai e faz o gol na final, é decisivo como ele foi, principalmente no Palmeiras, aí ele vem pro topo, ele vem com a gente e me deu extremamente feliz e quando eu comecei a escutar as entrevistas dele, aí eu, porra, me se tornou mais irmão, mais amigo ainda. E é incrível ter todo esse reconhecimento, porque você ainda continua sendo um dos maiores batedores de falta da história do nosso planeta, inspirando grandes astros, não só como a Assunção, como outros, né? Qual é que é o recado que a gente também ouve, você também que está dando, você até com um projeto também, né, aqui em São Paulo, onde você também está ensinando a molecada, eu vejo direto os seus vídeos lá, falando com a molecada, ensinando como bater na bola, toda a realidade realmente do mundo esportivo, né? Como que é pra você hoje poder passar um pouco do seu conhecimento pra essa molecada que sonha em defender a nossa seleção? A primeira, você ensinando já desde a base, a envergadura do corpo, o pé de apoio, a batida de chapa, de alavanca, de três dedos, de rosca, os princípios básicos do futebol, a criança, o jovem, o adolescente, ele vai aprender e vai chegar no profissional com o que eu estava falando. Viu o que eu estava falando? Viu eu falando de você aqui. Viu o que eu estava falando? Eu falando de você, você. É um monstro. Esse é o meu professor. Marquinho, esse é o meu professor, cara. Eu falei pra ele, primeiro, antes de falar da cobrança de falta perfeita, de falar quem é o batedor de falta, o cobrador de falta, o especialista que você é. Que a gente se tornou. Primeiro, o trabalho brilhante que você vem fazendo pra Caeiras, pras famílias de Caeiras e região, né? E esse ser humano maravilhoso que você é, a nossa história de vida. Mas tudo isso eu aprendi com vocês, não só dentro de campo, mas ser fora de campo melhor do que somos ou que fomos dentro de campo. Isso eu aprendi com vocês, com a velha guarda. E isso é o que os jogadores mais jovens hoje têm que aprender conosco. É isso, é não ser bom só dentro de campo, é ser bom também fora de campo. E esse cara foi sensacional e é sensacional. Mas você é sensacional. Obrigado por ter vindo. Você é maravilhoso. Você sabe que eu aprendi a amar a sua vida. Esse cara é, não tem preço. Esse cara é espetacular, não tem preço. É um cara que a gente se emocionou junto. Começamos a lembrar a história nossa de vida, da nossa família, de tudo que a gente passou, aonde nós chegamos, fomos para a seleção junto. Então, quando a gente se encontra mesmo no dia a dia da vida, a gente chora, a gente se abraça, a gente chora, se emociona, porque é gostoso de lembrar. Eu nem lembro o que eu estava falando antes, onde eu parei, porque chegou perto e emocionou. Você estava falando dos ensinamentos para a molecada. Aí o trabalho que nós pontuamos através do Instituto Marcelinho Carioca, nós criamos o Terrão Corinthians. Então, Terrão Corinthians Itacoa, Terrão Corinthians Caeiras, Terrão Corinthians Maceió, Terrão Corinthians Natal, Terrão Corinthians Tocantins, porque existem os filhos do Terrão, que saiu Casa Grande, saiu Ronaldo, saiu Vladimir. Então, pode, de repente, sair daqui de Caeiras, pode sair, de repente, de Natal, de Maceió, gerar oportunidade para que o jovem possa se tornar um atleta profissional de futebol. São peneiras que acontecem uma vez por mês dentro do município. E o Instituto Marcelinho Carioca, que é uma OSCIP, área do terceiro setor de responsabilidade social, promove isso dentro do município, esporte como meio de inclusão social. Que sensacional, Marcelinho. Eu quero te agradecer por essa entrevista incrível, parabenizar mais uma vez, porque eu acho que essa segunda é a terceira entrevista que eu realizo com você, e te parabenizar mais uma vez por todo o sucesso, por todo o trabalho. Como eu já falei inúmeras vezes, e não vou cansar de dizer que você é praticamente meu maior ídolo no futebol. A minha primeira camisa do Corinthians tem o número 7, entendeu? Tem a camisa da fotografada até hoje. E a primeira vez que eu te vi, eu só não consegui fazer foto com você. Mas foi aqui num jogo do Assunção, muito tempo atrás, foi o primeiro jogo que ele te convidou pra vir, mas tinha muita gente, eu não consegui chegar próximo de você. Mas hoje tá aqui, podendo te entrevistar, podendo ter esse carinho seu também. E de verdade mesmo, eu também tô emocionado vendo isso que aconteceu aqui agora, esse encontro seu com o Assunção aqui, é algo maravilhoso, de verdade. Vocês fazem parte da minha vida, então parabéns. E o que precisar, você pode contar tanto com a Rádio Local Web, quanto com a JN Televisa. Viu, meu parceiro? É isso, eu agradeço, obrigado pelo carinho, parabéns pela cobertura, parabéns pelo trabalho de vocês, que vocês possam realmente ir longe com esse trabalho brilhante e profissional. Obrigado pelo carinho. Tamo junto e da Gaboclo a gente volta, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau